Cães e gatos. Prefeitura abre cadastro para vacinação contra a raiva. Discussão de reajustes. Conselho Municipal de Regulação e Controle Social de Indaiatuba se reúne no Museu da Água nesta quinta-feira. Incêndio. Homem dorme com cigarro aceso e casa pega fogo no Jardim América. Essas e outras notícias você assiste no Jornal da TV Sol de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento ao Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá. Abrimos o primeiro bloco da edição do Jornal da TV Sol de hoje falando do Março Lilás. Campanha repleta de ações voltadas para a prevenção do câncer de colo de útero. Março é o mês de conscientização e combate ao câncer de colo de útero. A Secretaria de Saúde de Indaiatuba divulgou as ações programadas para este mês. Na Unidade de Saúde do João Pioli haverá vacinação HPV, coleta de exame e palestra sobre a prevenção nos dias 7, 8, 14 e 15. Na Unidade de Saúde do Campo Bonito, às 9 da manhã, haverá sessão pipoca com exibição do filme Zumba e coleta de exames de HPV. No Camargo Andrade, também no Dia Internacional da Mulher, tem roda de conversas, coleta de exames, vacinação e café da manhã. A UBS 4, no Jardim Morada do Sol, terá coleta de exames. A roda de conversa no Posto de Saúde da Família, no Jardim Oliveira Camargo, será no dia 9. Toda a programação está disponível no site da Prefeitura, sendo que algumas unidades de saúde terão atividades como café da tarde, caminhada rumo ao cuidado, atividades, liang-gong e palestras. Ainda falando em questões de saúde, mas desta vez dos animais, a Prefeitura já disponibiliza o cadastro para os donos de cães e gatos que desejam vacinar os seus animais contra a raiva. Está disponível a inscrição para tutores de pets cadastrarem os animais para vacinação contra a raiva. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura e preencher os dados. A ação começará no final deste mês no Parque Petro do Jardim Esplanada, Jardim Paulistano e Praça Três Marias, além de ir em frente à unidade de saúde do Campo Bonito. A população terá o serviço disponível nos últimos sábados de cada mês, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mesmo sem registros recentes de casos de raiva em cães e gatos, é importante que os tutores de animais mantenham a carteirinha de vacinação do pet em dia. A raiva é uma doença fatal que atinge cães, gatos e seres humanos. O menino ficou ferido após perder o freio da bicicleta numa descida e colidir contra um carro no parque ecológico. Um menino de 12 anos ficou ferido na tarde deste domingo após perder o freio de sua bicicleta e colidir em um veículo na Avenida Engenheiro Fábio Barnabé. Socorristas do serviço de emergência foram ao local e prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada até o pronto-socorro do AOC com algumas escoriações. O motorista do veículo que foi atingido acompanhou toda a ocorrência e permaneceu no local. De acordo com as informações de testemunhas, o menino brincava com seus amigos e, ao descer a rua Tabajara Valeriano Carvalho, a bicicleta ficou sem freio, atravessando direto pelo cruzamento e colidindo com o veículo. A Igreja Evangélica Ministério Rios de Águas Vivas organiza um evento para o próximo sábado que contará com a presença das mulheres. Acontece neste sábado o Chá Mulheres de Honra no Ministério Rios de Águas Vivas. O evento terá a presença de Grace Vilela, Angélica Santos e a preleição de Débora Arruda. A organização é da pastora-presidente do Ministério, Dayana Menezes. O evento começará às seis da tarde e mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas na própria igreja, que fica na rua Bernardino de Campos, número 1021, no centro de Indaiatuba. Vamos para um rápido intervalo e na sequência voltaremos com muito mais notícias. Apresento a vocês o Residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o Residencial Mariana Maria, que está localizado próximo a SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, duas opções de planta, dois e três dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região. Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. O que é a palavra liberdade? Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal da TV Sol. O Conselho de Regulação e Controle Social da cidade se reúne no Museu da Água para definir possíveis reajustes nas tarifas da conta de água e esgoto. Nesta semana, acontece a reunião do Conselho Municipal de Regulação e Controle Social de Indaiatuba. Na pauta, está a apresentação da proposta de reajuste nas tarifas de água e esgoto. A reunião está marcada para acontecer no Museu da Água na manhã desta quinta-feira. Na pauta, está a apresentação da agência reguladora, a Ares PCJ, e em seguida, está a apresentação do parecer consolidado e da proposta de reajuste tarifário e a apreciação da proposta de reajuste por parte dos membros que foram convocados pelo Sr. Presidente. O Conselho Municipal é presidido pelo ex-superintendente do SAI, Sandro Coral, e os membros do grupo são nomeados pelo Sr. Prefeito. Acompanhe agora o nosso giro de notícias com os principais assuntos nacionais. O Brasil aplicou mais de um milhão de doses da vacina bivalente contra a covid, segundo dados do vacinômetro do governo federal. A vacinação com a bivalente começou no dia 27 de fevereiro. Quase a metade dos vacinados são do estado de São Paulo, com quase 500 mil pessoas imunizadas. De uma forma geral, os estados mais populosos aplicaram mais doses. O Ministério da Saúde recomendou que sejam vacinados os grupos prioritários, com mais de 70 anos, pessoas acima de 12 anos com sistema imunológico vulnerável e a população indígena. Mas os estados e municípios podem adaptar o calendário e ordem de imunização, se necessário. O governo Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil, em 2021, de forma irregular, joias com diamantes avaliadas em R$ 16,5 milhões. As joias eram presentes do governo da Arábia Saudita para a então Primeira-Dama, Sra. Michelle Bolsonaro. As joias foram encontradas na mochila de Marcos André dos Santos Soeiro, então assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O conjunto, composto por um colar, um anel, um relógio e um par de brincos, não havia sido declarado para a Receita Federal, o que é medida obrigatória para itens acima de mil dólares. Em outras tentativas, o governo Bolsonaro tentou intervir e recuperar as joias sem pagar os impostos, porém, sem nenhum sucesso. Os itens continuam os apreendidos pela Receita Federal. O órgão acionou o Ministério Público Federal para apurar o caso. A Polícia Federal também irá investigar a tentativa do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente as joias para a Sra. Michelle Bolsonaro. Morreu neste sábado em São Paulo o famoso cartunista Paulo Caruso, aos 73 anos de idade. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, no centro da capital paulista, e tratava um câncer no cólon. Além das charges, Caruso também publicou diversos livros. Desde 1987, esteve no programa Roda Viva, da TV Cultura, ilustrando as entrevistas. Formado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, não seguiu carreira e começou como chargista no Diário Popular em 1960. A partir daí, passou por diversos veículos de comunicação, como o Pasquim, Revista Careta, Senhor, Isto É. Paulo Caruso recebeu vários prêmios, como o de melhor desenhista pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, em 1994. O velório aconteceu durante o domingo e foi aberto ao público. Já o sepultamento foi restrito a familiares e amigos. No próximo bloco, tem notícias sobre o resgate de um homem que teve a casa incendiada devido a um cigarro. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos um novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Micudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 999 56 8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Voltamos com o terceiro bloco da edição do Jornal da TV Sol de hoje. Um homem foi resgatado de sua casa que pegou fogo devido a um cigarro aceso. No domingo, um homem provocou um incêndio na própria residência ao dormir com a ponta de cigarro acesa sob a cama. O caso aconteceu no bairro Jardim América. O homem foi resgatado e o incêndio foi controlado pelo corpo de bombeiros. Testemunhas alegaram que ele estava dormindo e não percebeu a chama se alastrando pela casa. Vizinhos perceberam a fumaça saindo do imóvel e acionaram o corpo de bombeiros. O homem foi atendido pela equipe do helicóptero Águia da Perlícia Militar que avaliou seu estado de saúde como moderado, após passar mal por inalar fumaça. Ele foi encaminhado pelo resgate ao pronto-socorro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Veja agora as vagas de emprego disponíveis em nossa cidade. Indaiatuba tem várias oportunidades de emprego no começo desta semana. Há vagas para auxiliar de produção, de pedreiro, de limpeza, de manutenção e de pizzaiolo. Encanador, faxineiro, marcineiro, empacotador, eletricista, cuidador de idosos, costureira, carpinteiro, balconista, caldeireiro e encarregado de obras. As vagas do posto de atendimento ao trabalhador ainda são de comprador, faturista, garçom, oficial de serviços gerais, inspetor de qualidade, operador de caixa, consultor de vendas, mecânico, motorista de caminhão, zelador, torneiro CNC, analista de recursos humanos, promotor de vendas e auxiliar de compras. O posto de atendimento ao trabalhador funciona no Ponto Cidadão, na antiga rodoviária na Avenida Presidente Vargas. O horário de atendimento é das sete da manhã às quinze para as quatro da tarde, de segunda à sexta. Os interessados nas vagas devem comparecer levando todos os seus documentos. Após o governo anunciar a volta de impostos federais para a gasolina e o etanol, postos da região de Campinas registram um aumento abusivo no preço dos combustíveis. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis, o reajuste repassado pelas distribuidoras aos estabelecimentos varia entre R$ 0,45 e R$ 0,65 por litro. Cálculos realizados pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis apontam que o preço da gasolina nos postos deveria subir até R$ 0,25 por litro. Isto porque, apesar da elevação dos impostos federais, a Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,13 no valor do combustível vendido às distribuidoras. Ou seja, postos da região de Campinas passaram a comercializar a gasolina com um preço 160% maior do que o considerado normal. Acompanhe agora o nosso giro de notícias com a Feira Livre e também com a Operação Cata Bagulho. A Operação Cata Bagulho desta semana acontece nesta quinta-feira. O caminhão da Prefeitura passará retirando madeiras, pneus, objetos, móveis velhos no Distrito Industrial. Os materiais deverão ser colocados na calçada para que os agentes da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente recolham a partir das sete horas da manhã. Nesta terça-feira, entre as seis da manhã e o meio-dia, tem Feira Livre no bairro Costa e Silva, na Praça Andréia Bonachela. Já na rua Martinho Lutero, no estacionamento do Parque Ecológico no Jardim Paulista e Paulistano, acontece a Feira Noturna, a partir das cinco da tarde e seguindo até às onze da noite. Saiba depois do intervalo sobre o placar da partida do Primavera contra o Velo Clube na Série A2 do Paulistão. A data do próximo concerto da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba e a previsão do tempo. Não saia daí. Logo, logo estaremos de volta. Eu vou precisar de algumas informações. A Secap Lanches é o melhor lanche da cidade. Além dos lanches tradicionais, nós convidamos você para provar o famoso X-Bruto e o Big Burger. A Secap Lanches está em dois endereços. Ligue para o delivery Secap Lanches pelos telefones 19 99273-3232 e 19 995816478. Secap Lanches, o melhor, o mais bruto e o mais big da cidade. Já voltamos com o último bloco do Jornal da TV Sol. O Primavera enfrentou o Velo Clube, mas não conseguiu mudar a situação recorrente de empates. O Primavera levou o empate no último minuto e continua sem vencer há mais de um mês pelo Paulistão A2. Contra o Velo Clube, fora de casa o Fantasmo seguiu o mesmo roteiro dos jogos anteriores. Jogou melhor, abriu o placar, ampliou, mas não conseguiu segurar o resultado. Luan Silva abriu o placar no começo do jogo com uma linda bicicleta. Sai mal do gol, o goleiro, olha a bicicleta! Tá na teia! Gol! É do Primavera e foi um verdadeiro golaço! O placar se manteve inalterado até os 28 minutos do segundo tempo. Sofrendo pressão do time da casa, o Primavera conseguiu ampliar o placar com o Vagninho em contra-ataque. Vem o Primavera chegando, olha só a batida para o gol e que golaço! Gol! Vaguinho! É do Velo Clube, Vaguinho! O jogo parecia definido, mas após um erro na saída de bola, Denner recebeu na entrada da pequena área para dar um último ânimo ao Velo Clube. Felipinho faz bom passe, Thiago Rubim, rolou para trás, olha o Denner, bateu! Tá na teia! Gol! Tenner Santos é o nome da fera! Faltavam ainda três minutos, mas o time só precisou de dois para igualar o marcador. Felipinho, o camisa 10, teve tranquilidade para abrir espaço, invadir a área e chutar cruzado para dar números finais da partida no final Velo Clube 2, Primavera 2. Sobrou no Felipinho, limpou! Vai batendo de pé, canhoto, bateu para o gol! 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 É do Velo Clube! É o quarto empate seguido do Fantasma da Ituana, que está em queda livre na tabela com 18 pontos. E é o novo no colocado e não vence há mais de um mês. O Primavera jogou fora a chance de entrar novamente na zona de classificação e agora vai depender de uma combinação de resultados na última rodada. O próximo jogo está marcado para sábado, no Gigante da Vila, às três horas da tarde, contra o Taubaté. Se vencer, o Primavera chegará aos 21 pontos e precisará de outros resultados para se classificar para a segunda fase. Se perder ou empatar, está fora. O primeiro concerto de 2023 da Sinfônica Municipal já tem data para acontecer. Acompanhe! Está marcada para esta sexta-feira a abertura da temporada 2023 da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. O concerto será na Sala Crisio de Camargo, no CIA, a partir das oito da noite, com entrada gratuita. No repertório estarão obras de Mozart e Beethoven. A participação especial será do solista convidado, Davi Gratton. Vamos saber como ficam as temperaturas desta terça-feira, agora na previsão do tempo. O calorão vai continuar em Indaiatuba. A cidade terá nesta terça-feira um dia de sol com aumento de nuvens de manhã e com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficarão entre 20 e 32 graus. A chuva será de 15 milímetros. E esse foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos sempre a sua audiência e te esperamos amanhã, neste mesmo horário. Mas, se não quiser perder nenhuma das nossas novidades, siga-nos nas redes sociais TVSol48. Fique agora com a nossa programação. TVSol48, desde 1996 com vocês. Até mais, amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri